Quando o assunto é inventário mais caro do Brasil, quem que vem na mente de vocês logo de primeira? Acredito que eu, Luguin, Gaulês, Gui For The W, que não é youtuber nem streamer, mas venhando reconhecimento aí da comunidade Mas eu acredito que quando falamos sobre inventário mais caro do Brasil, vem na mente logo essas quatro pessoas, incluindo eu Mas tem um novo cara na jogada, tá ligado? Um maluco desconhecido, total desconhecido Olha a foto da Steam do Mano, olha a foto da Steam do Mano Agora dá uma ligue só em um spoilerzinho aí, que são dois itens que ele tem em seu inventário que nenhum outro brasileiro tem, pelo menos eu acho Que é um iBuyPower holográfico de Katos Obita 2014 e um Titan, também holográfico, também de Katos Obita 2014 Só esses dois itens juntos somam uma média aí de 32 mil dólares, convertendo pra reais cerca de 165 mil Ou seja, em dois adesivos ele já tem 165 mil reais no inventário Isso que tem muita coisa ainda pra mostrar, a coleção do cara é insana Ele começou a ganhar uma fama aqui no cenário brasileiro primeiramente, fazendo doações enormes pra streamers Grande parte dessas doações ele faz no site de aposta, ele doa pontos no site de aposta pras pessoas As pessoas retiram skins, vendem as skins e ganham uma grana E ele também faz apostas, mano, para de ir 100 mil pra cima, tá ligado? O cara é brabo, hoje vamos analisar o inventário dele e dizer se ele tem ou não o inventário mais caro do Brasil O ano tá acabando e você tem poucos dias pra pegar no meu sorteio de M9 Lore Que eu tô fazendo exclusivamente para usuários do Cupom Dog no csgo.net Pra quem não conhece, o csgo.net é o melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins Com o meu Cupom Dog, além de poder participar do sorteio, você ganha 35% de bônus em cima do seu depósito Ou seja, depostando 100 reais, por exemplo, seja por cartão de crédito, boleto ou skins Você ganha 135, vale muito a pena Csgo.net, cupom Dog, formulário pro sorteio da M9 Lore na descrição MÚSICA 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 Rapaziada, depois que eu terminei de gravar o vídeo, eu percebi que outros youtubers aqui no Brasil já gravaram vídeos sobre o inventário desse mano misterioso. Peço perdão, não sabia de qualquer maneira, posto o vídeo, pois é interessante eu passar a minha visão sobre o assunto e falar sobre as skins que ele tem com a experiência que eu tenho. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Iremos falar hoje sobre o inventário do H... não, é A-H-H-K-H-K-Tex. Não é o K-H-Tex próprio não, é o H-H-Tex. Sei lá, mano. H-H-K-Tex. Brasileiro misterioso, isso, brasileiro misterioso. Iremos hoje falar sobre o inventário desse brasileiro misterioso, que eu não sei se possui o inventário mais caro do Brasil, mas só vendo aqui os itens que ele tem e seu destaque de inventário, já dá pra saber que é um dos inventários mais caros. Quem são os caras que possuem aí os inventários mais caros do Brasil, deixando de lado sempre, é óbvio, é claro, as lojas, né, as empresas. Mano, fora de ordem, eu, GFW, Lugin, Gaules, tem também o Turbo, e tem um mano que é o Mercy, ele coleciona Katos, né, adesivo de Katos 2014, mas ele deixa tudo escondido, então é difícil saber, enfim. E tem esse mano agora. Oi, Steam, quer me trolar? Eu só quero um vídeo poder gravar... Então vamos lá, rapaz, eu consegui aqui carregar o inventário do mano, vamos analisar, não item por item, mas os principais itens do inventário do cara e tentar dar uma estimativa aí do valor de tudo, certo? Olha, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o inventário dele tem 5 páginas, ou seja, pra ele ter um dos inventários mais caros do Brasil, ele tem que ter itens selecionados. Aqui já dá pra ver algumas coisas interessantes. Começando por uma Skeleton Aquecimento de Aço, vamos ver se tem azul, tá ligado? Se é Blue Jam. É bonita, é legal, mas não é Blue Jam, não tem Overpay. Ele tem uma WP Fade, Factory New, vamos checar o Fade e o Float. 0.01, 0.1, quase 0.02, também não tem um Fade legal, mas tem um Chrome, tem um Chrome já. Skeleton Fade também não tem uma porcentagem legal de Fade, nenhum Float bacana. Tem uma Print Stream Factory no StatTrak. Não tem o Float naquelas coisas, mas é uma Print Stream Factory no StatTrak. Tem uma parada que ele retira muito skin de um site de aposta, então, desses sites, normalmente as skins não vêm selecionadas, tá ligado? Float, Fade, esse tipo de coisa. Então, assim, o da hora e o meu incrementário do cara é aquilo que ele compra. Poseidon com Float 0.04, Glock Fade, outra Glock Fade, aqui uma fileirinha de itens que não nos interessam tanto e uma AWP Fade. Essa já tem uma porcentagem de Fade legal. Não é 100% nem 99%, essa daqui é 97, 96%. Quer ver? A gente pega aqui esse link de InSpec, copia, vem nesse site e coloca o link. 97%, como eu disse. Butterfly TG Tigre StatTrak. Butterfly Doppler, Fade 3. Aí, aqui, uma Prince. Não tem um float muito bom pra Factory New, tá ligado? Mas é uma Prince, uma WPI avaliada em mais ou menos 2 mil dólares. Eu só vou falar o valor dos itens raros, tá ligado? Dos itens mais interessantes. Desert Eagle Blaze 0.01. Pandora Minimal Wear 0.14. Uma dúvida, é Minimal Wear ou Minimal Wear? Eu não sei. Mestres do inglês digam aí? Minimal Wear. Ele também tem uma Deagle Print Stream, Factory New Star Trek. Eu acho essa Deagle, mano, muito linda. Eu tenho uma, tá ligado? Vocês sabem. Butterfly Aquecimento de Aço. Agora, um item diferente, tá ligado? Um item de um nível um pouco superior. E que eu, particularmente, acho muito legal. Butterfly Ultravioleta Factory New. Ultraviolet é igual ao Crimson Web, Night. É aquele tipo de skin que em Factory New é raro e é diferente. Eu gosto muito dessa Butterfly. Com a Pandora fica fenomenal. Da hora, mano. Curti. Deve estar valendo aí de 1.500 a 2.000 dólares. Ah, cachorro, nós somos brasileiros. Fala em reais. Cara, é que eu tô muito acostumado em decorar os valores de skins em dólar. Mas é simples. Pega o valor que eu disser e multiplica por 5, tá ligado? Aí já vai ter uma média, um valor aproximado. Ele tem uma Butterfly Fade 0.008. Mas essa Butterfly Fade, ela tem uma porcentagem de fade muito baixa. Dá pra notar porque ela é muito amarela. Toda Butterfly Fade que é muito amarela, fuja, mano. Porque aí a porcentagem de fade não tá muito legal. Invista naquelas que tem uma ponta roxa maior. Essa nem ponta roxa tem. Só que é nessa parte do alimentar do cara que a gente consegue notar algumas coisas interessantes. Ele tem um M4A1S Fósforo Azul 0.003. E, muito provavelmente, ele colou um adesivo Titan holográfico de Katowita 2015 ali. Esse adesivo, acredito eu, que esteja avaliado em 400 a 500 dólares. Craft da hora. Poderia colar mais 3, ia ficar uma, pô, uma skin muito show. Ele colou um adesivo holográfico ali na ponta da M4 também. É um adesivo da nova operação, mas não é tão caro assim não. Enfim, skin fenomenal. Deve estar avaliado em mais ou menos 1.000 a 1.500 reais. E ele tem aqui uma WP Gangler, cara. 0.02. Legal, mano. Da hora. Pô, tô querendo muito malp Gangler. Já estou analisando possibilidades. Enfim, essa WP deve estar avaliada em mais ou menos 4.000 dólares. Não tenho certeza absoluta. Ah, mas que muito da hora. A operação tem a fragmentada, cara. Baixa de frente com a Dragon Lore. Hidropônica, Factory New 0.04. E esse aquecimento de aço aqui, será que tem azul? Ah, tem um azul da hora. Esse daqui tem overpay, mano. Essa daqui tem um overpay. Não faço ideia. É difícil, mano. É difícil falar quanto que deve estar custando essa skin. Mas tem um overpay, sim. Tem um overpayzinho. Vou pesquisar aqui rapidão. Pra ver quanto que está custando essa cara. É, não vale tanto quanto eu pensei. Eu achei uma Minimoware por 1.500 reais. É uma grana, mas... Pensei que seria mais, pra ser sincero. Ele também tem no inventário dele unidades de armazenamento, né? São essas unidades de armazenamento. Você pode guardar até mil skins. Então a gente consegue notar que em uma ele tem 72 itens escondidos. Na outra ele tem 889. E na última página do inventário dele, ele tem uma outra unidade de armazenamento com 888 itens. Então assim, eu não sei se ele esconde adesivos, outras skins. Queria saber. Outra Glock Fade, essa com float 0.003. Deve valer uns 5 mil reais. Algumas coisas, 100 reais. MP9, Liro Selvagem, Factory New. Skin da mesma coleção da K47 Wood Lotus. Eu acredito que seja valendo uns 400 dólares. Aqui um item muito específico que eu não faço ideia de quanto que custe, né? É uma Flip Tiger Tooth com float insano. 0.00007. Aí, meu amigo, não sei, não sei. Tipo, não é uma faca muito cara. Não sei quanto esse float gera de overpay. Esse tipo de item é muito difícil especificar o valor. Ibuy Power. Aqui a grande estrela do inventário dele. O Ibuy Power agora, ele tem um preço ali muito parecido com o do Titan, né? O Ibuy Power sempre foi o mais caro. O Titan vem crescendo muito. Hoje eles valem quase a mesma coisa. Como eu já disse no começo do vídeo, uns 16 mil dólares. Tem essa Sport Globes Vice, Factory New. Quem me acompanha sabe, luva Factory New é uma parada rara, cara. Essa é limpinha, tá ligado? A Vice, olha, difícil, mano. Difícil especificar o valor. Mas eu tenho certeza que vale mais de 10 mil dólares, cara. É um item muito específico, um item muito raro. Que eu sonho em ter uma. Aceitaria no meu inventário de boa. E esse cara coleciona luvas de Factory New. Então, além da Vice, ele tem também aqui uma P Esmeralda. Essa luva aqui, eu particularmente uso com facas esmeraldas, né? Combina demais. Não sei se ele tem... É, a mão esquerda não. A mão direita parece que não tem nenhuma P acentrada. Facas Rubis. Butterfly 0.009. Valeu uns 5 mil dólares. Caramba, tinha o Rubi 0.007. Um corner bem zoado. Eu chuto aí uns 4 mil dólares. Talon Rubi Stat Track 0.008. Mano, eu não sei especificar o valor desse skin por conta do Stat Track. Mas eu chuto também ali uns 5 mil dólares. E pra jogar com todas essas facas. Uma Crimson Kimono, né? Uma Kimono Carmezim. A dele é Factory New, mas tem pouco vermelho. Eu fiz um vídeo falando sobre essa luva. Ela vale muito quando ela tem muito vermelho, né? Nas duas mãos. E a dele não tem. Mas é uma Factory New. Chuto aí também uns 5 mil dólares. Se tivesse muito vermelho, aí poderia ultrapassar até os 15 mil dólares. Mano, porque tipo assim. Eu sei que tem uma Max Red Minimoware sendo vendida por 18 mil dólares. Uma Max Red Factory New, que eu nem sei se existe. Eu acho que não. Deve. Nossa, se existisse, iria custar pelo menos uns 20 mil dólares. Que é uma luva muito cobiçada. Ele também possui facas Safiras. Etilete Safira 0.02. Deve valer aí uns 500 dólares. Ursos Safira 0.01. Deve estar avaliado em 2.500 a 3 mil dólares. Caramba, e de Safira 0.007. Não tem um corner muito legal. De qualquer maneira, custa aí uns 5 mil dólares. Butterfly Safira 0.01. A Butterfly Safira é uma faca muito cara. Talvez a faca mais cara do inventário dele. O Float 0.01 é um float interessante. Não é o melhor float possível. Mas eu acredito que essa faca seja avaliada em mais ou menos 7 mil, 8 mil dólares. Butterfly Safira é muito cara. Sem zoeira. E ele tem a M9 Safira 0.01. Que é um pouco mais barata que a Butterfly. 5, 6 mil dólares ou 6, 7 mil por aí. É importante você ter na mente que esse tipo de skin é difícil precificar. Eu particularmente me interesso e pesquiso por facas desse tipo com pelo menos 2 zeros depois do ponto. Sempre 0.00. Então sempre que eu vejo uma 0.01, 0.02, eu fico meio perdido. Mas esses valores que eu dei, sim, são aproximados. Ainda nessa página das Safiras, ele tem aqui, ó, um Titan holográfico, mano. Mano, tá ligado, né, pai? Ele também tem esse mesmo adesivo, porém não holográfico. E é um adesivo muito bonito. Eu acho esse adesivo aqui, mano, fenomenal. Está avaliado em mais ou menos 1.000 a 1.500 dólares. Tem valorizado muito. É um bom investimento. Olha essa Blue Jam que ele tem. Essa daqui, acho que já tem um overpay muito maior, inclusive, que a outra lá, viu? Factory New ainda, 0.01, meu pai. A mais barata que eu achei dessa Factory New, eu achei por 10 mil reais. Vale uma grana. Ele também tem faca Emeralds. No caso aqui, uma M9 Emeralds 0.006. Cara, preço próximo ali da Butterfly e Safira. 8, 9, espada até 10 mil dólares, ponto do float. Acho que mais de 10 mil dólares, mano. Ou 10 mil dólares. O float aqui sobe bem o valor da faca. How Factory StatTrak 0.03. Aí, um item que vale. Deixa eu checar se ela não é duplicada. Porque se não for duplicada, vale mais ainda. A maioria das Hows Factory New StatTrak são duplicadas. Se essa não for duplicada, vale uma nota. Não é duplicada. Não é duplicada. Olha, pode colocar aí uns 10 mil dólares, mano. Ele também tem uma Fire Serpent Factory New StatTrak. Uns 5 mil dólares. E, mano, podia colocar um adesivo aqui na madeira, né? Um Chrome, sei lá. Woodlocks Factory New, que é uma skin muito cara também. É uma skin muito da hora também. Acho que tá avaliada aí, mano. Sei lá, uns 15 mil reais. 3 mil dólares. Acho que é isso. Acho que é isso. 3 mil dólares. Ursos Fade 0.007. E tem uma porcentagem de fade muito alta. Acredito que seja 100% fade. A gente vê pelo tamanho da ponta roxa ali, que é, mano, grande, grande, grande. Aqui um item raro, mano. Diferente. Difícil de precificar, mas eu chuto, mano, quase, quase 100 mil reais. Não chega a 100 mil. Caramba, e de StatTrak tem a rubra Factory New. Olha, mano. Meu pai. É, mano, difícil. É um tipo de item específico, mano. Muito caro também. Na quarta página, mais uma luva Factory New. Uma fade. A gente deve ter um preço semelhante da, que manda o carmezinho. Vou colocar aí, mano, uns 5 mil dólares. Um item souvenir, cara. M41S souvenir. 0.04. Acho que uns 800 dólares você consegue uma dessa. Vulcan Factory New StatTrak. Eu acho a Vulcan uma das AKs mais bonitas do jogo, cara. Sério, é muito linda. Pode colocar uns 800 dólares também. Outro dova Factory New. Uma polígono. Uma polígono. Eu não gosto dessa luva, cara. Não teria. Não acho legal, mas vale uma grana. Acho que uns 3 mil dólares, 4 mil dólares. Será que essa caramba de fade tem um fade nice? Tem fade nice, mano. Se pá, é 100% fade. É 100% fade, eu tenho certeza. 0.009. O corner não é aquelas coisas, mas é uma 100% fade, mano. Tenho certeza absoluta. Se não for 100% é 99. Pode colocar uns 1.500 dólares. Na última página, Emerald 0.03. Pensei que era uma que eu já tinha, mas não é. O corner já está bem zoadão. Mas não deixa de ser uma faca cara. Pode colocar uns 5 mil dólares. Pá, um pouquinho mais. Dragon Lore Factory New 0.03. Dragon Lore, mano. Ó, Dragon Lore, faca safira, faca rubi também, né? HAL e adesivo de Katsu 82014, mano. É um bagulho que você pode gastar seu dinheiro sem medo, né? Obviamente, não vai pagar muito caro. Pega uma boa oferta. Mas, assim, são itens que não caem de valor. Muito pelo contrário. Só sobem. Então, ótimos investimentos. Isso aqui é aquela louca de choro. Certo? Aqui, ó. Esse é o Dragon Lore. 6 mil dólares. Talvez até 5. Não tem um float muito caro, não. Que o Conformity Factory New Start Track não tem um float excepcional. Pode colocar uns 600 dólares. E, mano, é isso, tá ligado? A aventura do humano é muito caro. Olhando aqui, de primeira, já vejo que não é o mais caro do Brasil. O mais caro do Brasil é o do Gui, que vale cerca de 2 milhões de reais, aproximadamente, né? Tá próximo ali. Mas, esse daqui não fica muito atrás, não. Vale mais de um milhão, com certeza. Porque só nessas três primeiras páginas, essa segunda e a terceira, principalmente, dá pra somar quase um milhão. Um pouco mais, já. E ele ainda tem alguns itens que, por exemplo, a gente não dá muita bola. Como, por exemplo, essa 47 aqui, do Sport. Mas, inspecionando, olha o float. 0.0005. Então, o imitado do cara é caro. Não é o mais caro do Brasil. É mais caro que o meu, com certeza. Então, passou na frente e, mano, vou adicionar ele. Vamos ver se ele aceita. Vamos ver se ele revela pra mim o que ele tem escondido, também, naquelas unidades de armazenamento. E é isso aí, rapaze. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se vocês conheciam esse mano. Se não conheciam, conhecem agora. E é isso aí, rapaziada. Só lembrando, ó, aqui no canal, eu acho que é um 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu ficando por aqui. Muito obrigado, gente, até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.